Nára, na Nára Nára, na Nára, na Nára Não é a sua grande peça. A mulher, a mulher, eu te vou te dizer, eu te vou te dizer. 男人对爱的依例 不是你的吗 测试勇气 你真的该拥有吗 Se não é ela? Se não é ela, se não é ela. Se não é ela, se não é ela. 女人 女人 不要打敲 你們一樣都是人 把愛放在你們中間 有愛才完成 我愛人 阿是 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 阿 阿是 Amém. 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 鎮一下小鎮 男人,男人,不要炫耀 女人,女人,不要拿槍 ah, 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 ah. 你們 eterna doечение, ah, 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 ah! Ela me falta em uma paz em suave, ah, ah, ah. Ela me falta em uma paz em um homem. Ela me falta em um DNA. Ela me falta em um homem. E não tiveressam. Não dá uma bíada para a cabeça. Nada, nada, pode de cara a sua vida. Não dá uma gola, não dá uma pera. Não dá uma gola. Não dá ajuda, não dá uma conversa. Eu vou dar managem Eu quero que vocês se gostam Então eu vou amar em sua vida Só o que eu vou dar o nosso amor Eu quero que vocês são Eu vou dar o seu amor Eu vou dar você A CIDADE NO BRASIL Amém.